Salve, salve galerinha, beleza? Bom, cartola tá fechando amanhã e a gente vai começar aí já a nossa primeira escalação pra primeira rodada Eu vou optar dessa vez pela formação do 433 Eu acho que, provavelmente eu trabalho com essa formação o ano todo, a não ser que o dinheiro diminui e a gente precise de outras alternativas Mas a princípio eu vou apostar no goleiro Muralha É um jogo difícil, Flamengo e Atlético Mas eu acho que o Flamengo não vai levar gol, espero Apesar de mim, o Atlético tá jogando muito A gente não tem muita opção, por exemplo, se eu pegar aqui os de goleiros que a gente tem Eu posso até pegar um outro, alguém que, por exemplo O Cássio, por exemplo, que eu tô jogando muito com o time do Corinthians Nada contra o Chapecoense, pelo amor de Deus, Chapecoense Mas, véi, não creio que vocês vão ganhar não, hein? Vamos supor que você tem o Fernando do Praz, mas eu ainda acho que o... Eu ainda acho que o Luiz Fabiano, por exemplo, é um cara que pode fazer gol Você tem, por exemplo, o Clever do Atlético Goianiense O Maurício do Havaí O Fernando do Miguel do Vitória Muralha Quer saber? Vamos fazer uma troca aqui, vai Vamos colocar Eu vou colocar o Magrão Pronto, fechou Salvo o time aqui Beleza Então a gente vai jogar com o Magrão Zé Roberto Cara, tá jogando muito E o Palmeiras vai pegar o Vasco Então eu acho que pode ser um bom jogo, hein? Eu tô optando pelo Fagner Pelo Balbuena Do Corinthians, hein? Do Balbuena Pelo Jô E pelo Anjo Romero Porque eu acho que o jogo contra Chapecoense vai ser um jogo muito fácil O Corinthians tá chegando bem Foi campeão paulista Tá com uma certa moral Eu acho que vai jogar bem aí esse primeiro jogo Jeromel Cara, Jeromel como zagueiro muito bom Botafogo acho que não apresenta muita ameaça Tietchan pra mim como meia tá bom também Vai pegar o Vasco Acho que não vai fazer nenhum tipo de falta E provavelmente aí deve Se não fizer gol Deve fazer umas assistências boas Vitor Bueno e Thiago Maia O Vitor Bueno pra mim, cara, vai fazer um gol Pode anotar aí, vai ter gol Thiago Maia com uma assistência aí Os atacantes nós falamos Kleber com certeza vai pegar Uma babada Curitiba Cara É Não tem nem o que falar, velho Tenho certeza que vai ser pelo menos uns 3x0 aí pro Curitiba E o Kleber vai fazer dois pelo menos E na média eu acho que o O Pachequinho também vai bem aí Beleza? Então essa é a minha escalação pro Cartola da primeira rodada E a gente se vê aí, né? Vamos ver qual é que pontuação que a gente vai fazer, galerinha Até a próxima, hein? Fui